Então, fala galerinha de Youtube, beleza? Tete Vitor está trazendo mais um vídeo no canal, galera Então vai deixar muito, muito like nesse vídeo Vamos bater nesse vídeo aqui 30 likes, então deixa o like aí Não esquece de se inscrever no canal A gente está com uns 3 mil inscritos, então se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Que é muito importante, galera Então hoje, galera, eu vou fazer uns vídeos Das 5 contratações Que vieram com muito dinheiro E no fim não deu certo As contratações que ocorreram no futebol brasileiro Nesses anos anteriores, tá bom? Então, bora pro vídeo, galera Tá ele, o atacante do Palmeiras Ele, Borja O Borja, né? E chegou, que está no Atlético Nacional da Colômbia Foi campeão aí da Libertadores com o Atlético Nacional da Colômbia Fez muito gol Chegou no Palmeiras aí com um dinheirão absurdo Chegou no Palmeiras aí com um contrato alto Muita gente estava opaldindo A contratação do Borja Mas no final, ele fez gol Fez uns gols Mas esses gols que ele fez Não foram importantes com o dinheiro que ele ganhou E ele chegou pra vixer a camiseta do Palmeiras Pra ser campeão da Libertadores Do Brasileirão Da Copa do Brasil Do Mundial De tudo Ele chegou pra ser o cara do ataque e do gol Mas quem acabou Quem foi acabando ser o homem-gol Foi o Willian Bigode Que foi o homem-gol da equipe do Palmeiras Então, ele fez alguns gols Mas Miguel Borja Não teve umas boas atuações no Palmeiras E ficou nessa lista aí Dos piores contratações Que chegaram no dinheiro alto E no final renderam no futebol brasileiro Agora, na quarta colocação É o atacante Que joga atualmente no Corinthians É Mauro Glozelli O atacante Mauro Glozelli Estava no clube Clube Leão do México Ele fez mais Nossa, ele fez mais de 30 gols nesse clube Ele fez mais de 30 gols pelo Clube Leão Era o artilheiro Era o marcador de lá da Liga Mexicana Foi o artilheiro do Campeonato Mexicano Ele chegou no Corinthians Um investimento alto Um contrato alto Fez alguns gols Fez alguns gols No início de 2020 Do Paulistão Do Brasileirão Mas essa contratação Era pra dar certo Era pra ser o artilheiro do Corinthians O Corinthians vai ser campeão brasileiro De 2019 Porque ele chegou No investimento E no final Ele acabou sendo Reserva do Corinthians De 2019 Agora o Paulistão Ele foi titular Mas ele acabou sendo Várias partidas Ficando no banco de reserva Teve oportunidade Que o Fábio Ele deu pra ele Mas enfim Não soube aproveitar Essas oportunidades E está em quarto colocado Em terceiro colocado Terceiro colocado Está ele Ele Miller Bolanhos Miller Bolanhos Que estava no Emelec Lá não jogando no Equador Estava jogando lá no Equador Estava jogando na seleção Do Equador Fez Ia muito gol Era um excelente Meio atacante Ele jogava pela função Meio atacante Atacante E chegou no Grêmio Em 2016 Pra ver chefe No Grêmio O Grêmio ser campeão De Libertadores Da Copa do Brasil O Grêmio ganhou A Copa do Brasil Mas ele não Acabando Não teve muitas atuações Sofreu algumas lesões Mila Bolanhos Mila Bolanhos Até que fez gol No Grêmio Mas ele era Para ser o artilheiro Ineficiado E o artilheiro Do Grêmio E ele acabou Sendo reserva Na equipe Do Grêmio Ele ficou Muitos jogos De reserva E daí em 2017 Se afirmou pouco Mas teve a sua lesão Mila Bolanhos Ele fez o gol Da caminhada Do título Da Copa do Brasil Contra o Atlético E fez o gol Na final Da Copa do Brasil Contra o Atlético Mineiro Que o Mila Bolanhos Fez o gol dele Mas não teve muitas Boas atuações Tá nessa lista aí Eu gosto muito Do Mila Bolanhos Mas ele não teve Uma boa atuação No Grêmio Mas que ele fez Lá no Equador Em segundo colocado Tá Camilo Do Internacional Que jogou No Internacional O Camilo Que chegou Do Batafogo Chegou no auge No Batafogo Muito dinheiro Envolvido No Camilo Teve alguns Dinheiros envolvidos Ele chegou No Batafogo Ele fazia Muitos gols Do Batafogo Eu me lembro O gol que ele fez De bicicleta Contra o Grêmio O Camilo É um excelente Meio campo Ele chegou Pra ser O meio campo Titular do Internacional Ele chegou No fim de 2017 Pra o Indanino Pra jogar na Série B Ele chegou junto Com o Leandro Damião O Camilo E não teve Boas atuações Fez poucos gols Pelo Internacional Ele tem uma boa Começa de falta Mas não demonstrou O seu talento No Internacional E ficou nessa lista aí Agora em primeiro colocado Joga no Grêmio O atacante André Galera O André Vocês sabem Que o André Foi muito artilheiro No esporte Fez mais de 40 gols Pelo esporte Era um grande artilheiro Do esporte Ele chegou no Grêmio No Audi Muita Grêmio envolvida Ao André Pra ser o cara Pra vestir a camisa Do Grêmio Ser titular Absoluto Ele chegou Pra fazer Já que o Grêmio Tinha um Anjael Mas o Anjael Deu certo Pelo Grêmio O Grêmio Não investiu muito No Anjael Ele fez alguns gols O Anjael fez mais gols Que o André E o André Não acabou jogando No Grêmio Fez muitos poucos gols A maioria Muitos gols De pênaltis Então O único jogo O melhor atuação Do André Foi o Libertar Nas vitais Finais Liberadores de 2019 Então o André Não teve boas atuações E a torcida Muita torcida A torcida do Grêmio Não gosta do André E ele jogou demais No esporte Fazia gol Todo esporte O André No primeiro Olha como deu certo A coisa O André No primeiro jogo Pelo Grêmio Ele fez gol Quando o Cruzeiro Mas depois Não se rendeu mais Muito Desacreditado Ele errou um gol De pênaltis Quando o Vídeo Nacional Na final do Lauchão Depois fez pênaltis lá Mas o André Não acabou tendo Uma boa atuação Pelo Grêmio E tá nessa lista O André Ele é um jogador Um bom jogador Mas o Grêmio Não deu certo Mas é isso aí galera Então galera Se vocês gostaram De se inscrever Não esqueçam de deixar O like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação Tá bom galera Então Falou